A CIDADE NO BRASIL Entendo que a vida nem sempre caminha pro caminho que a gente tinha acostumado ir Entre doses e brigas eu ainda tô aqui Juro que também te entendo, a vida tem mudado com o vento Mas eu permaneço aqui, independente da vontade de partir Temos vivido a sua maneira, eu querendo modelar seus caracóis minha semana inteira Fugir daqui pra mais perto de nós, te amo de lá quando estamos a sós Eu sinto uma dificuldade, não te recebi pro mundo Não mandar mensagem, eu juro que eu te vejo em tudo Pouco tempo, tudo intenso, ainda é tão confuso Eu deixei tudo no tempo, eu já mudei meu próprio fuso Gosto de chegar lá junto, mas eu ri quando acabo o assunto Sente seu corpo imperfeito assim como o meu Mesmo que cê jure que é tão sua, eu agradeço o presente que alguém me deu E aí pretinha fala, cê não me imagina esperando você na sala Pra alguém achar incrível tudo que cê fala Sua voz me acalma de uma forma, eu adoro escutá-la Jura pra mim que depois de hoje nunca mais Vai reclamar das juras que se faz Olhando no fundo dos meus olhos e esquecer os demais Quero ver em você tamanha paz Não ter vontade nem de olhar pra trás Olhando no fundo dos meus olhos e esquecer os demais Quero ver em você tamanha paz Não ter vontade nem de olhar pra trás Olhando no fundo dos meus olhos e não te esquecer os demais Não te esquecer os demais Não te esquecer os demais E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL